Eu Sinto Uma Saudade A canção falava de um casal que se amava e pra nós dois Ela dizia tanta coisa Esta canção de amor foi o motivo que deixou uma lembrança Tão marcante em minha vida Você talvez não saiba o que eu sinto Pois você se foi sorrindo e nem ligou pro meu amor Você se afastou tão de repente Nem disse adeus e foi mesmo em silêncio Que culpa tenho eu se a lembrança Me faz sentir saudade de você Ao mundo inteiro eu gostaria tanto de dizer que eu Não posso mais ouvir a nossa música Eu sinto uma saudade muito grande Quando lembro dos momentos em que ouvíamos a música A canção falava de um casal que se amava e pra nós dois Ela dizia tanta coisa Esta canção de amor foi o motivo que deixou uma lembrança E a canção de amor foi o motivo que deixou uma lembrança E a canção de amor foi o motivo que deixou uma lembrança Você talvez não saiba o que eu sinto Pois você se foi sorrindo e nem ligou pro meu amor Você se afastou tão de repente Nem disse adeus e foi mesmo em silêncio Que culpa tenho eu se a lembrança Me faz sentir saudade de você Ao mundo inteiro eu gostaria tanto de dizer que eu Não posso mais ouvir a nossa música A 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 música Legenda Adriana Zanotto